O seu olhar tão castigo sonhando é que eu vivo, te sonho a chorar E por mais que procure esquecer, mas no sonho vejo o seu olhar Acorde e vejo no quarto aquele seu retrato que sempre sorri Mesmo o sonho sendo fantasia, eu sinto alegria ao lembrar-me de ti O coração que quer ver, nunca ele esquece um amor Sempre uma saudade bem, lembrança de alguém tão cheia de dor Lembrando que sou bem feliz, que sou feliz em lembrar Eu fiz essa melodia, olhando no teu olhar O coração que quer ver, nunca ele esquece O coração que quer ver, nunca ele esquece O coração que quer ver, nunca ele esquece Mas no sonho vejo o seu olhar Acorde e vejo no quarto aquele seu retrato que sempre sorri Mesmo o sonho sendo fantasia, eu sinto alegria ao lembrar-me de ti O coração que quer ver, nunca ele esquece O coração que quer ver, nunca ele esquece O coração que quer ver, nunca ele esquece O coração que quer ver, nunca ele esquece